Hoje eu saí pra parar de chorar E deixar outra boca me usar Eu já entendi, não adianta esperar Nesse quarto escuro É claro que ninguém vai me achar Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, boca, fumaça e álcool Cair igual que é corpo que cai no meu prato Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois freques só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois freques só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano Que nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano Vai nada! Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, boca, fumaça e álcool Cair igual que é corpo que cai no meu prato Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois freques só suando Enquanto isso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois freques só suando Enquanto isso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois freques só suando Enquanto isso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano O que é isso?